O governo quer elaborar políticas públicas nas áreas de educação, saúde e assistência social para incentivar o brasileiro a desenvolver hábitos alimentares saudáveis. A ideia é que as discussões sirvam para elaborar o chamado marco regulatório sobre educação alimentar. Os enlatados, refrigerantes, pratos prontos e doces tomam cada vez mais espaços nas prateleiras dos supermercados. A variedade de marcas não significa diversidade de sabores naturais que vão à mesa. Muitos dos alimentos são aromatizados, adoçados e até coloridos artificialmente. Na opinião desta nutricionista, grande parte da população se alimenta mal. Boa parte dos brasileiros, em função do estilo de vida adotado, tem comido sim pior. Saem cedo para o trabalho e comem coisas industrializadas ou as comidas ditas fast food pela rua. Mas neste restaurante popular no Distrito Federal, construído com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, as refeições são preparadas com orientação de nutricionistas. Prato que agrada a gente que conhece bem os conceitos de uma comida balanceada. Nutritiva e eu sei que é bem balanceada e tem um nutricionista lá dentro para arrumar tudo. Ela é saborosa e está bem diversa. Tem cebolinha, uma mandioca, a variedade está ótima. Para promover a alimentação correta entre os brasileiros, o governo federal discute estratégias para incluir a educação, alimentar com hábitos saudáveis em políticas públicas de áreas como saúde, educação e assistência social. As discussões deste primeiro encontro vão servir para elaborar o chamado marco regulatório conceitual sobre educação alimentar. Esse crescimento forte e exponencial do sobrepeso e obesidade para as crianças tem que ser abordado de forma integrada pelos órgãos do Estado, pelos gestores federais, estaduais e municipais. Por isso esse encontro serve como balizador dos conceitos que são usados. O que é uma alimentação adequada, o que é, como deve ser tratado o tema da educação alimentar e nutricional nos diversos ambientes. Neste processo integrado, cada profissional e também a sociedade civil tem sua parcela de responsabilidade para contribuir com ações de educação alimentar e nutricional. A criança é um efeito multiplicador enorme. Então, no momento que você promove hábitos saudáveis, você mostra à criança a importância dessa alimentação para o seu corpo, para a sua saúde, ela consequentemente leva isso para a família. E aí a gente cria um ambiente capaz de você ter hábitos saudáveis na população inteira do país. É impossível nós pensarmos que nós vamos conseguir os resultados necessários para promover hábitos saudáveis se somente um setor do governo ou da sociedade se responsabilizarem e se preocuparem com isso. Uma vez que a forma como nós nos alimentamos atualmente, ela não decorre só de uma decisão individual, pessoal, do que eu compro ou do que eu posso comprar, mas ela depende principalmente de todo o sistema alimentar. Obrigado. 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 Obrigado.